A combatente do Canorte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre as fraquezas da defesa aérea de Israel, que são seus radares. Mas antes de iniciar eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazo, militar da reserva da marinha. Esse aqui é o Canorte da Guerra, um veículo de análise militares estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Bom, eu vou pegar como exemplo prático aqui um ataque que houve em Israel, acho que foi no dia 14 de outubro, em que um drone penetrou 40 milhas em Israel, que são 65 quilômetros aí, e atingiu a base 7 horas da noite, e matou diversos soldados aí. Bom, o que acontece é o seguinte, os israelenses acreditam que o Hezbollah aprendeu a driblar os seus radares. É uma possibilidade, é uma possibilidade. O radar sempre tem pontos cegos, eles trabalham com interseção, mas mesmo essas interseções, elas não são completas, né? Elas sempre deixam o furo e o cara pode ter descoberto e vazado isso. Mas uma outra coisa que pode ter acontecido é que, dada a intensidade e o atrito da guerra, Israel já não tenha mais, por destruição de alguns radares, uma rede de radar que cubra todos os seus alvos principais. Seja como for, o Hezbollah, gente, ele divulgou diversos vídeos aí de ataques a radares israelenses no norte do país. Não sei se conseguiram atingir Israel em posições mais meridionais, centrais e meridionais. A gente tem dúvidas ao respeito disso. Mas com o Irã o caso já é diferente. Quando tem os ataques iranianos, esses mísseis do Irã, alguns deles têm capacidade de lançar iscas aí, outros têm capacidade de jameamento. Então a gente começa a perceber que tanto o Irã quanto o Hezbollah, eles dão muita importância à rede de radares israelenses e à sua neutralização. Porque eles sabem que, por melhor que seja o sistema defensivo, como o Arrow, o David Slingo ou o Iron Dome, sem radares, esses sistemas estão cegos. O Irã sabe disso e o Hezbollah também. E o sistema Arrow, por exemplo, que é a defesa aí contra a mísseis de longo alcance do Irã. Os radares do Arrow são muito grandes, então é difícil você mover isso daí. Difícil você mover, difícil você esconder e difícil até de substituir, que são radares caros, radares sofisticados e, portanto, caros. Então a guerra do Hezbollah e do Irã contra esses radares, ela tem um sentido e ela acaba dando frutos. Essa aqui é a grande verdade. Não só o Irã tem a capacidade não apenas de destruir os radares israelenses, mas ele tem capacidade de jamear também. A gente precisa lembrar que há pouco tempo atrás foi veiculado que a Rússia forneceu o sistema Murmansk-BN para o Irã. O Murmansk tem condições de jamear alvos a 3 mil quilômetros de distância. É um sistema de guerra eletrônica muito bom, considerado o melhor do mundo. E as coisas não param por aí, tá gente? Nós temos que começar a olhar o seguinte. Essas aeronaves, que nem o F-35 ou o B-2 americano, eles são muito dependentes dos seus sistemas eletrônicos. Teve um caso de um piloto italiano de F-35 operando do Báltico. Ele foi interceptado por um jato SU-34 da Rússia. E ele precisou reiniciar o sistema do avião dele várias vezes, porque o sistema de guerra eletrônica do jato russo desabilitou completamente os sistemas do F-35. O F-35 e o B-2, acho que o F-22 também, eles são aeronaves por serem stealth, não terem... O projeto deles não dá prioridade às características aerodinâmicas do avião. E sim à sua condição de furtividade. Então ele é instável por natureza, ele depende muito de autuadores eletrônicos para você corrigir a posição do avião. Se você interferir nesses sistemas, o avião se torna ingovernável, porque ele não é estável por natureza. É um fato. Você pega o B-2, ele não tem nem leme. É uma realidade. Então, o que a gente começa a ver nessa história? Já teve caso aí de Rússia, da Rússia interferindo em F-35 israelenses também. Nada garante que o Irã não tenha condições de interferir nessas aeronaves. É um fato. A gente precisa ficar muito atento para isso aí. A questão toda é que se a gente for olhar o Irã, ele, pelas suas condições geopolíticas, ele está constantemente investindo em seus sistemas militares. Israel também, mas agora ele está muito culpado com a guerra para conseguir se atentar a pesquisas mais detalhadas. As pesquisas agora precisam ter rapidez, não detalhamento. Com isso você pode ensejar erros aí. Mas a gente tem que olhar uma coisa, que os mesmos critérios que valem para Israel, no caso do Irã e Israel, ataque a radar, jameamento, etc, etc, valem para as bases americanas do Oriente Médio. Eu vejo aí, os Estados Unidos estão enviando aeronaves B-52 para suas bases do Oriente Médio. Só que a gente sabe que o Irã tem condições de atingir essas bases. Pode acontecer uma situação que os aviões não têm nem tempo de decolar. Essa aqui é a grande possibilidade aí. O Irã tem condições de atacar as bases americanas. Já as bases americanas no Iraque e Síria ficam numa situação mais difícil ainda, né? Porque você tem os proxys do Irã e as milícias, esses caras já conhecem todos os sistemas defensivos dos americanos. Essa aqui é a grande verdade. E também a gente precisa lembrar o seguinte. No caso de um ataque dos Estados Unidos ao Irã, se todos os proxys iranianos responderem ao mesmo tempo, os Hutis lá no Iêmen, Asbolá no norte do Líbano, o Hamas está bastante debilitado, mas pode fazer muita coisa, as milícias chiitas no Irã, se todo mundo entrar em ação ao mesmo tempo, a possibilidade dos Estados Unidos sofrerem um colapso é muito alta. Então, assim, a gente tem um xadrez muito complicado no Oriente Médio. Eu penso que o Irã passou esses últimos 40 anos desenvolvendo sistemas de mísseis e o fez com brilhantismo. Hoje o sistema de mísseis do Irã, em alguns aspectos, é melhor que o dos americanos. Em alguns, nem todos. Talvez minoria, mas sejam. Mas eu penso que talvez nos próximos anos o Irã se dedique muito ao sistema de radar, guerra eletrônica e também sistema de defesa aérea. E se ele começar a repassar sistema de defesa aérea mais sofisticado para o Hezbollah e para a Síria, a situação de Israel vai ficar muito difícil no Oriente Médio. Então, eu acho assim, já está difícil hoje para Israel, as bases provaram que não são mais invulneráveis. Os ataques do Hezbollah acontecem no centro, em todo Israel. Você não está mais seguro hoje em dia em Israel. E o país está numa situação bastante difícil. Por outro lado, você tem um Netanyahu meio perdido na estratégia dele. Não sabe se ele combate na Palestina, se ele combate no Líbano, se ele ataca o Irã. Ele tem uma estratégia meio errática. Ao passo que o outro lado tem uma estratégia mais definida, que é impor o maior número de baixas possível a Israel. Por enquanto, a estratégia tem funcionado. Nós estamos no 14º mês de guerra e agora entramos em compasso de espera para saber o que Donald Trump vai fazer. Mas, seja lá o que for, é muito difícil ele conseguir uma solução militar. O melhor para o Trump seria uma solução negociada. A gente precisa saber se ele entende as coisas assim também. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Você que assistiu até agora, comente, compartilhe. Dê o seu like. Se você puder, coloque nas suas redes sociais. Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter. Vai lá e comenta no Twitter. Marca o canal Horte da Guerra. Deixe bastante comentários aqui no nosso canal. Cite as palavras-chave. Tudo isso é muito importante. Quem puder contribuir com o SuperSeeker ou SuperChats também ajuda o crescimento do nosso canal. Ou você pode se tornar membro do clube dos canais. Hoje, às 21h, a gente tem live exclusivo, 21h30. Se o pessoal quiser contribuir com o Pix também, o Pix é vantajoso para o canal porque ele corre a parte do YouTube e o YouTube não tem nenhuma influência sobre ele. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente volta daqui a pouco, então. Sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.